Olá, meus amores do quinto ano, tudo bem? Nós vamos aprontar aqui mais um vídeo. Primeiramente, aprontar aqui morrendo de saudade de todos vocês. Não vejo a hora de encontrar o rostinho de cada um de vocês. Poder dar um abraço e um beijo, ok? Mas agora, aprontar disponibilizando aí mais uma videoaula agora da correção do capítulo 2 de história, lá na página 5, ok? Então, essa videoaula é de correção, ok? Então, vamos lá. No primeiro exercício, vocês tinham que pintar aí com algumas cores o que cada ficha aí de baixo representava de acordo com o balãozinho que eles colocaram acima, né? No balãozinho entado. Criação de animais, vocês tinham que pintar de verde, canais de irrigação de laranja, agricultura de azul, alimentos produzidos de vermelho, divisão de tarefas de amarelo e o preparo da terra de rosa. Então, vocês tinham que achar esses seis itens aqui nessas fichinhas, né? Aqui nas fichinhas e pintar cada um da sua respectiva cor. Então, vamos lá. O primeiro quadradinho, vocês tinham que pintar de laranja, ok? Porque eles representam canais de irrigação, ó, construídos para facilitar a irrigação de águas nas plantações. Então, o primeiro quadradinho, vocês tinham que pintar de laranja, ok? O segundo quadradinho, vocês teriam que ter pintado de verde, ok? Ele fala assim, ó, para atividade praticada para garantir alimento, proteção e transporte. Então, é a criação de animais. Então, ele é verde, ok? O terceiro quadradinho aqui, vocês teriam que pintar de vermelho, ok? No terceiro quadradinho, ele fala assim, ó, eram divididos entre todos os membros do grupo. O que eram divididos? Os alimentos que eram produzidos, ok? O primeiro quadradinho aqui de baixo, ó, vocês tinham que pintar ele de rosa, né? Ele fala assim, ó, uma das atividades necessárias para a prática da agricultura. O que é necessário para a prática da agricultura? Preparo da terra, ok? Então, vocês tinham que ter pintado de rosa. Do lado aí, vocês pintaram de rosa, vocês iam pintar de azul, ok? Ele fala assim, ó, a principal atividade praticada pelos primeiros grupos sedentários. Qual é a prática aí praticada? A agricultura. Então, vocês tinham que pintar aí, de azul aí, esse quadradinho aí, que fala a principal atividade praticada pelos primeiros grupos sedentários. E o último, né, lá no último quadradinho, foi o que sobrou, que vocês iam pintar de amarelo, né? Que ele fala assim, ó, estabeleci as pessoas responsáveis por cada uma das atividades. O que que é isso? É as divisões de tarefa, ok? Então, essa aí, creio que estava facinho aí para todos. Já no número 2, lá na página 6, ele fala assim, ó, cada afirmação abaixo refere-se a uma etapa do processo que levou à divisão do trabalho nas primeiras cidades, ok? Então, o que que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que numerar aí, numa ordem, do primeiro até o último, né, do 1 ao 4, né, na ordem, ok? Então, o número 1, eu vou já dando a resposta aí para vocês, pessoal. O número 1 é desenvolvimento da agricultura. Então, onde está escrito lá desenvolvimento da agricultura, vocês iam colocar o número 1. O número 2 é lá onde fala assim, ó, melhoria nas ferramentas utilizadas para cultivo de alimentos. Então, ali é o número 2. O número 3 é lá em cima, onde ele fala assim, ó, produção de excedentes. E, por sua vez, o que faltou é o número 4, que foi a divisão do trabalho, ok? Ordem cronológica. O primeiro teve o desenvolvimento da agricultura, teve a melhoria das ferramentas, teve o excedente, teve a divisão de trabalho, ok? Na letrinha B, ele fala assim, ó, explique com as suas palavras como o desenvolvimento da agricultura colaborou para que os grupos humanos produzissem mais alimentos do que o que precisavam, né? Eles conseguiram produzir mais alimento a partir do momento que eles tiveram melhores ferramentas para trabalho, ok? Quando eles tiveram novos domínios, aí um grande domínio relacionado ao plantio de alimentos, ok? Que aos poucos, aí, eles foram dominando a técnica aí da agricultura, do plantio, né? E isso, por sua vez, levou ao excedente, né? Levou, levou eles a sobrar mais do que eles consumiam. Então, primeiro foi por conta dos melhores ferramentas, eles tinham mais ferramentas, melhores ferramentas para trabalhar com esse plantio, né? E depois eles desenvolveram técnicas, né? Eles desenvolveram, eles foram conhecendo, né? Eles foram tendo domínio sobre essas técnicas, né? A partir de tudo isso, gerou-se o excedente, ok? Na número 3, ele fala assim, ó A professora Nádia pediu à sua turma que elaborasse um pequeno texto sobre o processo que levou à existência de líderes nas primeiras comunidades sedentárias. Na Lous, ela escreveu 4 informações que deveriam estar presentes nesse texto. Então, as informações eram Crescimento populacional, controle e manutenção da ordem, decisão sobre regras e costumes e características para ser escolhido como líder. Então, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que fazer um breve texto que continha essas quatro frases aí, né? Esse também é uma questão pessoal, eu creio que vocês usaram da criatividade, da imaginação de cada um, usando, se usaram aí os quatro itens, né? Então, está correto, né? Mais pra frente aí, algum chat que nós vamos fazer todos juntos, ou quando voltar às aulas, a pro retoma isso aí e corrigir isso com vocês, ok? Na número 4, ele fala assim, ó, as comunidades sedentarizadas tiveram diferentes formas de liderança e organização. Sabendo disso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos relacionar os tipos de liderança, que está aí na primeira fileira aí de vocês, né? Nós vamos relacionar os tipos de liderança da coluna 1 na coluna 2, onde tem as características, ok? Então, na primeira coluna aí, nós temos os tipos de liderança. Conselhos ou assembleias, chefes de clã e chefes de tribo. Lembrando que tem, né, que tinha mais de um para o mesmo, ok? Então, vamos começar lá com conselhos ou assembleias. O conselhos ou assembleias, vocês iam ter que ligar em decisões tomadas em grupo, em conjunto, perdão, né? Decisões tomadas em conjunto, por isso que são conselhos e assembleias, não é só um que decide, ela é em conjunto, ok? Então, vocês iam ligar lá na decisões tomadas em conjuntos, né? E lá embaixo, onde ele fala assim, ó, formado por um grupo de anciãos, né? Que as pessoas mais velhas, eles achavam que lideravam melhor, né? Por já ter experiência de vida, né? Por já ter mais tempo aí, é... Pra poder tomar conta, né? Pra poder liderar, ok? Então, conselhos e assembleias é na tomadas, decisões de tomadas em conjuntos, e formação, e formado por um grupo de anciãos. Os chefes de clã, né? Chefes de clã, é lá em cima, ó, vocês vão ligar lá em cima. Normalmente, era o ancião mais influente aí, geralmente tinha um ancião que era mais influente, ok? E vocês vão ligar lá, onde tá falando assim, ó, grupos de subordinados formados por descendentes do líder. Então, os grupos ali subordinados eram descendentes desse ancião influente aí, ok? Então, eles que tomavam as decisões aí. Tudo bem até aí? E, por último, os chefes de tribo. Os chefes de tribo, vocês iam ligar lá em cima, que também normalmente era o ancião mais influente. E no último, lá embaixo, onde ele fala assim, ó, tinha um grau de parentesco distante com o resto da comunidade. Então, não necessariamente ele precisaria ser ali da comunidade deles, né? Ele podia ter se vindo ou ter sido de outra comunidade, né? Esse grau de parentesco aí podia ser bem distante, né? Não precisava ser ali direto, ok? Então, o chefe de tribo é na primeira característica e na última. Tudo bem? Lá na página número 8, tem o exercício número 5. Aí no exercício número 5, tinha aí um pequeno textinho. Ele falava assim, ó, os mais antigos registros arqueológicos encontrados de ruínas da cidade são de um período neolítico, por volta de 4 mil a 3 mil anos antes de Cristo. As cidades surgiram inicialmente como pequenas aldeias às margens dos rios. E com o crescimento populacional e das atividades, passaram a construir cidades mais complexas. Os principais locais de surgimento das cidades foram ao longo dos vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, do rio Nilo, no Egito, do rio Indo, na Índia, entre outros. Então, com base aí nesse textinho, nós tínhamos as perguntinhas A, B, C e D aí para responder. Então, vamos lá para a perguntinha da letrinha A. Quando surgiram as primeiras cidades? Então, de acordo lá com os textos, as primeiras cidades surgiram no período neolítico de 4 mil a 3 mil anos antes de Cristo. Então, essa era a resposta. Na letrinha B, ele fala assim, segundo texto, ainda segundo texto, quais motivos tornaram as cidades mais complexas? O crescimento populacional e o crescimento das atividades. O crescimento populacional e das atividades. Tudo bem? Na letrinha C, ele fala assim, onde se estabeleceram as primeiras cidades? Então, as primeiras cidades, elas se estabeleceram ao longo dos rios, né? Como os rios Tigre e Eufrates da Mesopotâmia, o rio Indo da Índia e o rio Nilo do Egito. Ok? E na letrinha dele, ele fala assim, ó. Por que você acha que as primeiras cidades surgiram perto dos rios? As primeiras cidades, elas surgiram perto dos rios porque as águas, né? A água, né? Tornava férteis as terras, né? Em suas proximidades aí, né? Favorecendo a sobrevivência de quem morasse perto. Seja para próprio uso, consumo, seja pela agricultura. Ok? Então, por que que eles moravam aí perto de rios? Porque a água tornava férteis aí, férteis aí, as áreas próximas aí, né? Tanto para consumo próprio, né? Quanto para agricultura, até mesmo para a criação de animais, né? Ok? Na 6, ele fala assim, ó. Uma das características das primeiras cidades foi com sua complexidade decorrente da diversidade de pessoas que passaram a ocupar o lugar e de ofícios que passaram a ser realizados. Como as primeiras cidades foram organizadas diante dessa complexidade? Elas foram organizadas, pessoal, dividindo as áreas por tipos de atividades. Assim que eles se organizaram. Eles foram dividindo por tipos de atividades. Quem trabalhava com agricultura, quem trabalhava com pastoreio e quem tinha atividades aí mercantis, né? De comércio. Ok? Então, assim que eles se organizaram, né? Separou a agricultura do pastoreio e quem trabalhava com atividades mercantis aí, né? E isso tudo, né? Para gerenciar aí, para tomar conta disso tudo, levou à criação de regras, né? De normas, né? De serviços aí voltados a atender aí a todos os habitantes. Ok? No sete, nós tínhamos aí algumas palavrinhas que a gente tinha que encaixar ela nesse textinho aí. A professora vai lendo já e fazendo já com a resposta correta para vocês. Ela falava assim, ó. A escrita surgiu há milhares de anos numa região chamada Mesopotâmia. Essa nova linguagem era muito importante porque permitia às pessoas registrarem informações sobre o comércio. Ok? Os grandes acontecimentos de sua época, as leis das cidades, as descobertas científicas, ok? As atividades religiosas, né? As poucas pessoas que sabiam escrever eram muito privilegiadas e ficaram conhecidas como escribas, ok? Então ficou lá, lá no primeiro, nos passinhos. Mesopotâmia, comércio, acontecimentos, leis, científicas, religiosas e escribas. Tudo bem? Aí no número oito, ele fala assim, ó. Os primeiros registros escritos foram encontrados em uma região antiga conhecida como a Mesopotâmia. Então foi lá na Mesopotâmia que teve os primeiros registros de escrita, né? Aí a partir disso, ele estava falando assim, ó. Para vocês escreverem algumas características da escrita encontrada nesse local. Então a escrita encontrada nesse local era uma escrita cuneiforme, ok? Então vocês vão colocar essa, já é a resposta, tá? Era uma escrita cuneiforme, né? Ela foi escrita com um objeto aí com ponta em forma de cunha, né? Essa ponta que eles escreviam, né? Era um objetinho que tinha em forma, assim, uma ponta de cunha. Por isso ela chamava cuneiforme, né? E elas eram grafadas, né? Elas eram escritas aí em tábuas de argila, ok? E isso, esse registro aí nós temos aí dessa primeira escrita há mais de 5 mil anos atrás. Tudo bem? Então vamos lá para a última página. No último estava falando assim, ó. Os alunos da professora Nádia gostaram de conhecer as diversidades de religiões que existiam no passado. Para organizar o que aprenderam, eles criaram o quadro abaixo. Então assinaram com um X as colunas do quadro que representam características referentes à religião de cada povo. Então tinha lá os povos egípcios e mesopotâmios, gregos e romanos, os povos semitas, povos do Oriente, povos da África e povos da América. Aí do lado aí na tabelinha tem o que eles eram. Se eles eram politeístas, se eles acreditavam em mais de um Deus. Politeístas acreditam em mais de um Deus. Se eles eram monoteístas, se eles acreditavam apenas em um Deus. Se eles faziam cultos ao tanto ter passados. Se eles tinham líder religioso ligado aí ao governo, né? E se tinha existência de sacerdotes. Se tinham pessoas para fazer esses cultos aí nessas religiões. Ok? Então vamos lá. Os povos egípcios e mesopotâmios, eles tinham que ter feito o Xzinho. Em politeístas. Em líder religioso ligado ao governo. E existência de sacerdotes. Ok? Os gregos e romanos, vocês iam ter colocado o X nos politeístas e na existência de sacerdotes. Ok? Os povos semitas, eles eram monoteístas. Eles tinham um líder religioso ligado ao governo. E ele também tinha a existência de sacerdotes. Os povos do Oriente, eles eram politeístas. Xzinho lá no politeístas. Eles também tinham culto aos antepassados. E também tinha a existência de sacerdotes. Os povos da África, eles também eram politeístas. Eles também tinham culto aos antepassados. E ele também tinha a existência de sacerdotes. E os povos da América, a mesma coisa. Eles também eram politeístas. Eles também tinham culto aos antepassados. E eles também tinham a existência de sacerdotes. Ok, pessoal? Então, a existência de sacerdotes aí é em todos. Tá? É o único que ficou em todos aí. Na letrinha B, essa resposta pessoal é uma resposta bem pessoal de vocês. Porque ele fala assim, ó. Observa aí no quadro, nesse quadro que nós preenchemos, as características que você assinalou, revelam um pouco sobre a relação de cada povo com a sua religião. Escolha dois desses povos e escreva um pequeno texto comparando aí, comparando diferenças e semelhanças aí, né? As religiões por eles praticadas. Então, essa resposta ficou uma respostinha pessoal que criei que cada um de vocês escolheu povos diferentes. Ok? Aí, mais pra frente aí, num bate-papo aí nosso aí, né? Virtualmente. Ou, quando a gente retornar, a gente pode estar retomando aí pra fazer, pra ver aí cada um, cada um lê um pouquinho aí do que respondeu. Ok? Mas se respondeu de acordo com o texto, tá tudo certinho. Ok? Super beijo a todos e até a próxima. Tchau.